Um homem foi morto no ramal do Paulista, no Puraquecuara, zona leste da capital. A vítima foi identificada como Arley Grana Batista, de 38 anos, executado com 16 tiros. A polícia investiga o caso, mas já suspeita de vingança. O corpo foi encontrado por um morador da área que disse ter ouvido tiros ontem à noite. Uma balsa explodiu dentro do galpão de uma empresa de construção naval. Foi no Santo Agostinho, zona oeste de Manaus, no começo da tarde de hoje. O acidente foi por volta de meio-dia e meia neste estaleiro, no Santo Agostinho, zona oeste da cidade. Os soldadores Wagner Soares e outro identificado apenas como Janderson, trabalhavam nesta balsa quando houve a explosão. Janderson sofreu ferimentos leves. Já Wagner Soares morreu a caminho do SPA Joventina Dias. Segundo informações de funcionários, as duas vítimas estavam trabalhando próximos a uma balsa que havia acabado de ser pintada com uma tinta altamente inflamável. Wagner ligou o maçarico, o que ocasionou a explosão. Wagner Soares tinha 27 anos e estava pouco tempo na empresa. Este funcionário que não quis se identificar explica como tudo aconteceu. De certeza pintaram e fecharam a balsa. Não pode ficar fechado. Pintou, tem que deixar aberto as bocas de visita. Já passa o vapor, porque a tinta é altamente inflamável. A que explodiu a primeira vez foi do mesmo jeito. Fecharam, ela explodiu. Alguns trabalhadores ficaram revoltados com o acidente, mas a polícia conseguiu controlar a situação. Como tinha um tumulto aqui dos outros funcionários, a gente veio mais para pedir outra assistência, se precisava do SAMU. Esse é o segundo acidente do tipo na empresa. Há um mês, um outro funcionário também sofreu ferimentos em uma explosão, mas passa bem. Hoje foi o último dia de trabalho na Câmara. Pela manhã, os vereadores deliberaram mais de 70 projetos e à tarde aprovaram o plano de mobilidade urbana da capital. Pela manhã, os vereadores deliberaram 72 projetos. A aprovação era necessária para que eles continuassem em tramitação na casa. Então nós tivemos 72 projetos hoje que precisavam ser destravados para seguir para as comissões terceira, quarta, sétima, ou seja, e com isso da fluidez. Tudo nasce na CCJ. A CCJ fez um esforço concentrado e pela primeira vez na história se zerou a pauta da CCJ. O projeto mais importante foi votado à tarde. O plano de mobilidade urbana de Manaus. 92 emendas foram apresentadas. A maioria do vereador professor Bibiano. A gente tem sérias críticas em relação a esse plano. Eu acredito que uma cidade como a nossa, que precisa se reestruturar, se requalificar, ficar mais moderna, não pode ter um projeto como esse que desrespeitou a lei de 1587. Apenas 20 emendas foram aceitas na comissão especial. Os vereadores que tiveram emendas rejeitadas defenderam as propostas em plenário. Uma delas foi a do vereador Lindo Junho. Ele propôs que a faixa azul seja liberada nos domingos e feriados. Os parlamentares acataram a emenda e a sessão foi suspensa para nova análise. O parecer contrário foi derrubado a matéria 7 para a segunda comissão. Nossa sessão está suspensa por 10 minutos para reunião da segunda comissão. A emenda foi aprovada. Essa emenda que eu fiz foi um anseio da população, porque final de semana, feriado, a gente vê aquela faixa azul totalmente liberada. A gente está aqui no trânsito. Aí vê livre aqui, totalmente engarrafado. Final de semana para a gente se desestressar. Para a oposição, o tempo para debater o plano não foi suficiente. Fazer uma discussão nesse nível, com 30 dias e mais, você tendo quatro audiências públicas, audiências esvaziadas, audiências sem grande participação popular, está muito longe de ser os anseios que a cidade realmente desenvolve em relação a essa mobilidade. O prefeito, Arthur Neto, contesta. Então foi um tempo bastante longo e nós estamos entre as primeiras cidades, mas nenhuma delas se precipitou. E com esse plano agora, agora sim a gente pode reivindicar empréstimos internacionais ou nacionais para mexer no modal de transporte. No total, 21 emendas foram aprovadas. O plano de mobilidade urbana prevê a implantação do BRT, reforma e construção de novos terminais e outras medidas. Mas a votação ainda pode ser anulada. O vereador, professor Bibiano, entrou com uma ação na justiça, alegando inconstitucionalidade. O caso foi reencaminhado para o Ministério Público. E o governador José Melo recebeu o procurador da República, Rafael Rocha, autor da ação civil pública que suspendeu a pavimentação da BR-319. Mas nada foi decidido. As obras na rodovia vão continuar paradas e sem data para serem retomadas. A reunião, que durou duas horas, era para debater sobre o futuro da BR-319. Estiveram reunidos IBAMA, IPAAM, governo e Ministério Público Federal. Um acordo entre o IBAMA e o DENIT pretendia atribuir ao IPAAM a responsabilidade de manutenção e conservação da rodovia. E esse foi o motivo da suspensão das obras no local. O Ministério Público Federal discorda desse acordo. Inclusive, já ajuizou uma ação judicial para que esse acordo seja anulado. E, na esteira desse entendimento, também foi expedida uma recomendação ao IPAAM para que não aceite receber a delegação de competência nessas situações. O Ministério Público disse que as obras não podem ser feitas por vários órgãos. Por isso, o Estado se ofereceu para assumir o licenciamento para a continuação dos trabalhos. Chegamos a um consenso. Qual é o consenso? É que, de acordo com a lei, o IBAMA e o IPAAM não podem cada um licenciar uma parte da BR-319. Ou o IBAMA licencia tudo, ou o IPAAM licencia tudo. A minha proposta, enquanto governador e consensuado ali na nossa reunião, é que o IBAMA passe tudo para o Estado. O licenciamento ambiental, a nível federal, ele é feito por uma diretoria em Brasília. As superintendências nos Estados, elas apenas apoiam os trabalhos do licenciamento. Mas a coordenação e as decisões, elas ficam a nível de presidência do IBAMA. Em uma outra reunião marcada para fevereiro, entre o governo e esses órgãos, vão ser mostrados projetos de meio ambiente. E, por enquanto, os trabalhos na BR-319 continuam parados. No porto da capital, as vendas de passagens começaram a aquecer. Quase não há mais vagas para esse fim de ano. E olha que os preços estão lá em cima. De longe, o vendedor avisa. Há 18 horas, o navio sobrino. É isso mesmo, que na semana passada apareceu ser um fracasso nas vendas, hoje se tornou uma surpresa. Nos últimos dias, as passagens estão quase no fim, principalmente para o interior do Estado. Só tem um barco que tem vaga, que é o São Bartolomeu, amanhã. Só ele mesmo tem vaga. O Luiz Afonso, a Amanda Letícia, que viaja para Lenquiel, os que passam por Parintins, quase todos já têm pouca vaga mesmo. E é pouca vaga mesmo, não é brincadeira, não. Alguns aproveitaram a promoção como seu ironildo. Ele disse que prefere viajar de barco. A lancha é mais rápida, mas aqui no barco é mais confortável, vai mais à vontade. Então vale a pena. Quem vai viajar para Belém gastava cerca de 200 reais. Hoje a passagem não sai por menos de 300 reais. Mas quem viaja diz que tudo vale a pena, apesar dos preços mais caros. Porque o pessoal economizou, né? Economizou para gastar justamente agora no Natal. Jeberson veio de Maraã para ver o filho Gabriel. A família da gente é mais importante, né? E faz isso a gente, pela família da gente. Gasta um pouquinho mais. É. Aproveitar o fim de ano com a família e, claro, curtir. Essa vista não tem preço. É, e a semana deve ser movimentada também na rodoviária da capital. É para lá que nós vamos conversar, é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o Diego Cativo. Boa noite, Diego. Vai ter ônibus extra aí por causa dessa movimentação toda? José Marcela, vai ter ônibus extra sim. Olha, a movimentação aqui na rodoviária está grande. E a expectativa da Açã é que passem por aqui neste período 30 mil pessoas. E os destinos mais procurados são Itapiranga, Itacoatiara e Manacapuru. Mas se o cliente ou passageiro preferir ir de táxi, o que não falta é aqui na frente da rodoviária. E algumas vezes pode sair até mais em conta, porque a pessoa pode conversar com o taxista e ver um precinho mais camarada. Olha, aqui na rodoviária, cinco empresas disponibilizam 130 ônibus para 15 municípios. E a rodoviária espera um aumento nas passagens em até 20% neste final de ano. E olha, uma última informação aqui, a rodoviária funciona das 5 horas da manhã até às 11 horas da noite. Então, para quem quer viajar, está aí essa informação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Você vê que é uma movimentação grande, apesar da crise tanto na rodoviária quanto no porto de educativo ao vivo, lá da zona centro-sul de Flores. E o mercado de bebidas, que costuma ficar movimentado nessa época de fim de ano, está dividido. De um lado, os distribuidores, que não sentem os reflexos da crise. Do outro, os comerciantes que precisam inovar para manter as vendas. A prateleira repleta de vinhos. São quase 300 rótulos do mundo inteiro. A bebida é uma das preferidas para o Natal, mas a alta do dólar encareceu as importações. Aí não tem jeito. Para manter as vendas, o comerciante apostou nos produtos de médio preço. Tem se observado, do ano passado para cá, é uma diminuição de compra de vinhos de valor mais alto, né? Sendo substituídos por vinhos de custo médio, mais baixo e realmente com mais giro. Na contramão da tendência tem cachaça. Isso mesmo. Nesta cachaçaria, o cliente também encontra espumantes e uma boa variedade de vinhos e cervejas. Mas a estrela é mesmo a destilada. E para abocanhar o mercado, tem novidade? A jambucana. Cachaça tradicional com textura de licor e gosto de jambu. Erva comum da culinária amazônica que deixa aquela sensação de dormência na boca. Mas será que combina? Seria a composição perfeita. Você abrir a sua ceia tomando uma jambucana e finalizando com espumante para brindar o ano novo. A jambucana já está entre as dez cachaças mais vendidas nos sites especializados. A economia do setor de bebidas respira forte nessa época do ano. E há também quem nem sinta os efeitos da crise. A indústria permanece aquecida e na contramão da crise estão as distribuidoras. O setor projeta um aumento nas vendas neste fim de ano de até 40%. Nesta distribuidora, as vendas aumentaram em quase 50%. O empresário usou a astúcia para enfrentar as mudanças no mercado. O governo teve o anúncio de aumento de IPI em cima dos espumantes, em cima dos vinhos, de cerca de 10%. E agora foi batido o martelo que realmente entrou, os 10% vigou. Então a gente não repassou esse aumento para o cliente, porque os nossos pedidos foram todos fechados em setembro. Então a gente não tem mais mercadoria para chegar. Tudo já está em estoque e a gente se preparou para justamente esse aumento de venda de 40%. Nacional ou importada, este é o período em que elas não faltam à mesa. Vinho, espumante ou até cachaça de jambu. É festa para quem bebe e para quem vende também. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho